Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o guitarista Neto Figueirô. Sejam bem-vindos, esse aqui é o meu canal do YouTube. E hoje nesse review e teste eu vou apresentar pra vocês uma guitarra que eu tenho aqui, que é a Tajima Vulcan. Essa bela guitarra aqui, Tajima Vulcan Series, né? Special Series, uma guitarra bem legal, bem conhecida aí da galera. Um ótimo instrumento, tem um belo timbre aí, né? Uma guitarra muito bacana, que com certeza vai fazer um sucesso aí no seu set de guitarras, tá ok? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre essa guitarra, suas curiosidades e características. Bom, essa guitarra Tajima Vulcan tem o braço em maple, tá ok? A escala em rosewood, tá? E o corpo dela é feito em basswood. Essa guitarra, diferente das demais, tem um acabamento, né? Todo diferenciado. Uma pintura meio âmbar, né? Então, um desenho muito bacana. Uma guitarra bem legal. Tem essas faixas laterais aqui. Que elas são brancas, mas com o tempo elas vão ficando amareladas, dá a impressão que é um tipo de um marfim. Bom, guitarra que possui a ponte flor de rose, né? Uma ponte da própria Tajima, tá ok? Uma cópia da ponte flor de rose. Bom, essa guitarra, ela tem as tarraxas que são blindadas, tá ok? Tá rachas no modelo da E-Cast, blindadas, né? Microafinação, né? Ela vem encordoada com cordas de Adai, né? Medida 010, tá ok? Chave seletora 3 posições, um controle de volume e uma novidade aqui, que é o controle de tonalidade com push-button, né? Um push-pull. E qual é a finalidade desse controle de push-pull? Ele vai separar esse captador, vai deixar ele single, tá ok? Então eu tenho dois captadores duplos, né? No estilo handbook. E aí com o push-pull, eu consigo deixar esse captador aqui, ele para de ser duplo e volta a ser um single, tá ok? É um modelo super extrato, uma guitarra muito bacana. Bom, essas guitarras da Tajima Vulcan também tem outras cores também. Essa aqui é um modelo que ela tem esse diferencial, que é o acabamento, né? O acabamento dela é muito bacana, eu vou aproximar para vocês poderem pegar bem os detalhes, né? Bom, pessoal, é uma guitarra muito bem arrematada, tá ok? Ela tem um ótimo acabamento mesmo. Esse aqui é um modelo que já está um pouco mais usado. Essa guitarra tem pouco tempo que foi lançada no mercado e o preço dela varia, né? Usada, o modelo Tajima Vulcan pode custar de 500 até 1.000 reais, dependendo da tua região aí, tá ok? Bom, eu tenho mais um outro modelo aqui também. A Tajima Vulcan já. Essa aqui é na cor preta. Ela é igualzinha, vou colocar uma aqui, do lado da outra, igualzinha. Mesmo acabamento, só que esse modelo aqui, a gente tem esse diferencial aí que é a pintura, tá ok? Bom, as duas no modelo Super Extrato, parte traseira também, tem um diferencial nessa aqui, né? A regulagem aqui está ao contrário, aqui a capinha aqui, acho que alguém colocou errado. Mas as guitarras são iguais, todas com push-pull, tá ok? Escala Rosewood, braço Maple e o corpo é em Bezwood, tá ok? Bom, o diferencial dessa guitarra aqui, que é a ferragem, né? A tarraxa é na cor dourada, tá ok? E a ponte flood Rose na cor preta. E essa aqui, todas as ferragens são na cor preta, tá ok? Essa aqui também é muito linda, né? A guitarra é muito bacana. Bom, pessoal, vou escolher uma dessas aqui para a gente poder fazer o teste de timbres, tá ok? Eu não vou ligar as duas, porque as guitarras são iguais. A configuração dos captadores, o sistema de controle de volume, push-bottom, chave seletora são iguais. Então eu só vou testar uma, tá ok? É isso aí, agora eu vou desligar a câmera e vou aprontar as guitarras aqui para o teste. Bom, pessoal, agora já estou com a guitarra plugada. Aqui a gente vai passar para o teste com o som clean, né? E depois também a gente vai testar como que a guitarra se comporta com o drive, tá ok? Bom, eu queria lembrar vocês que estou usando esse amplo aqui, que é um Fender Automatic SE. É um dos amplos que faz parte do meu set. Começando aqui na primeira posição, captador da ponte, tá ok? Segunda posição, captador, ponte e braço. Terceira posição, captador do braço. E agora a gente vai testar um diferencial dessa guitarra aqui, que é o push-bottom. Então eu vou voltar a chave aqui na primeira posição, ó. E acionei o push-bottom. Agora eu estou trabalhando ele como se fosse um single. Agora, voltando ao normal. A diferença é muito grande, tá ok? Passada agora rápida. Primeira posição. Segunda. Terceira. Pessoal, uma guitarra que tem um timbre muito bacana, com certeza vai ficar legal no seu set aí. Agora vamos passar para o teste com um pouco de drive. Eu tenho alguns presets aqui no meu amplificador. Vou deixar a guitarra crunchada. Começando na primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Agora vamos testar o push-bottom. Com o push-bottom ligado. Eu vou perceber bastante a diferença. Passada agora rápida. Primeira posição. Segunda. Terceira posição. Terceira posição. É isso aí. Agora a gente vai deixar a guitarra mais distorcida ainda. Primeira posição da chave seletória. Segunda posição. Segunda posição da chave seletora. Terceira posição. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o review e teste da guitarra Tajima Vulcan. Tá ok? Esse teste se aplica a Tajima Vulcan. E a Tajima Vulcan série Special. Que é a mesma guitarra. Usa o mesmo tipo de configuração. De captadores e parte elétrica. E tá também com a mesma madeira. O canal tá aberto aí. Quem tiver alguma dúvida. Alguma sugestão. É só entrar em contato comigo. Eu terei o maior prazer em responder todos vocês. Tá ok? Um abração. E até a próxima.